Vem, Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar, com o Teu povo, vem nos salvar. Amor. 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 bondade, todas as graças que desejarmos, essa vítima agrada mais ao Pai do que se lhe fosse oferecida a vida de todos os homens e de todos os anjos, ofereçamos portanto sempre a Deus os merecimentos de Jesus Cristo e por eles busquemos e esperemos todo o bem. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu e mesmo assim moveu na cruz. Ó meu Jesus, eu seria por demais injusto, para com a vossa misericórdia e o vosso amor, se depois de me haver desdado tantas provas de afeto e me ter desejado salvar, eu desconfiasse da vossa misericórdia, desconfiasse do vosso amor, meu amado Redentor eu sou um pobre pecador, mas vós assegurais que viestes para buscar os pecadores, eu sou um pobre enfermo, doente, mas vós viestes para curar os enfermos, eu sou um reprobo por causa dos meus pecados, mas vós viestes para salvar o que estava perdido, que poderei pois temer, se quiser emendar-me e ser vós, só devo ter medo de mim e da minha fraqueza, mas a minha fraqueza e pobreza devem aumentar a minha confiança em vós, que vos gloriais de ser o refúgio dos pobres e prometestes atender a todos os seus desejos. O Senhor ouviu o desejo dos pobres, eis a graça que vos peço. Deus, ó meu Jesus, dai-me confiança em vossos méritos e fazei com que sempre me recomende a Deus pelos vossos méritos, Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, livrai-me do inferno e em primeiro lugar do pecado, pelos méritos de vosso Filho, dai-me a luz para conhecer a vossa vontade, dai-me força contra as tentações, dá-me o dom do vosso santo amor, sobretudo suplico-vos a graça de sempre pedir que me ajudeis pelo amor de Jesus Cristo, que prometeu que há vez de conceder tudo quanto se pedir àqueles que vos pedirem em seu nome. se perseverar em pedir assim serei salvo, se não fizer serei com certeza condenado. Maria Santíssima, impetrai-me a grandíssima graça da oração, da perseverança em recomendar-me que sempre a Deus e a vós, visto que obtendes de Deus tudo quanto quiseres. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhei pra cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. Rezemos juntos a oração final, dou-te graças meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nessa meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática, minha mãe imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Querido irmão, como é bom rezar diante da imagem da Santíssima Virgem e diante do presépio, aqui na nossa paróquia, nesse ano, o nosso presépio é mistagógico e a cada semana se vê o movimento das peças do presente das peças do presépio para que se faça também no nosso coração um movimento de meditação sobre o mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontramos nessa semana a Virgem Santíssima e seu esposo São José a caminho de Belém. Maria grávida, José que a acompanha e se coloca a caminho, crendo que a providência de Deus os guardará. Te convido a acreditar mais na providência de Deus, a se abandonar mais nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia. Rogai por nós. Abre as portas, deixe entrar o Rei da Glória É o tempo, Ele vem orientar a nossa história Amém.